E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do 100 Clubes de UFC, galera! Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual deve ser a escalação que o técnico Ramon Dias vai mandar a campo na partida de estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Enfim, voltaremos a ter jogos do Vasco no próximo final de semana. No próximo domingo teremos Vasco e Grêmio. Bom, o Vasco tem até um retrospecto legal positivo nos últimos jogos contra o Grêmio. Quando joga em São Januário, tomara que mantenha aí essa sequência positiva de vitórias quando pega o Grêmio em São Januário. Beleza rapaziada? Ontem o Vasco fez um jogo treino contra o América Mineiro, venceu por 2x1. E o Ramon Dias deu ali uma esboçada na possível escalação do Vasco para a partida contra o Grêmio. É claro, pode ter uma, duas mudanças, mas eu não acredito não. Acho que ele vai mesmo com o que ele colocou em campo ontem e está realmente fazendo um teste para o jogo de estreia. Show rapaziada? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto com o seu apoio, eu conto com o seu compartilhamento. E vai fazer a sua aposta nos jogos desse meio de semana. Vai também apostar na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. É na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet, tu recebe, falou que tu ganha aposta, sendo é uma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet, se é tanto apago, não tem erro. Show, irmão? Bora para o vídeo. Então rapaziada, essa foi a escalação que o técnico Ramon Dias colocou em campo ontem. Esse foi o time titular contra o América Mineiro. Já tiveram algumas alterações durante a partida, tivemos algumas variações táticas, mas esse é o time do Vasco que deve enfrentar o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Temos que lembrar, o Vasco está sem o Jair machucado, está sem o Paulinho machucado e está sem o Pae também que está lesionado. Vai perder praticamente 4 jogos do Campeonato Brasileiro, os primeiros jogos do Vasco. O Pae não jogará porque acabou tendo uma lesão. Menos mal que é apenas um mês que ele vai ficar fora, né, cara? Poderia ser muito mais. E, sem o Pae, o Vasco perde muito na sua criatividade no meio de campo. Perde muito no seu jogador diferenciado, naquele jogador que decide os jogos para o Vasco. Mas, assim, no sistema defensivo, o Vasco não teve, assim, nenhum desfalque. E o Ramon Dias colocou o time com o Léo Jardim no gol, obviamente, goleiro titular do Vasco. João Vítor atuando aqui mais aberto pela lateral direita, com a dupla de zaga formada por Medel e Léo. Na esquerda ele colocou o Lucas Piton. Pode ter variação durante a partida, fechando uma linha de 3 zagueiros aqui. A gente sabe que o Ramon Dias gosta muito dessa história de 3 defensores. Tá tentando implementar isso no Vasco, mas tá com muita, muita dificuldade. O time não consegue render nesse sistema de jogo, nesse esquema. E aí, ele colocou o Zé Gabriel mais uma vez como titular. O Zé Gabriel é um jogador que o Ramon Dias não tira por nada do time titular. É inacreditável. O Vasco pode contratar tal jogador, pode contratar outro. Mas o Zé Gabriel sempre tá como titular agora com o Ramon Dias. Não vejo motivo. O Zé Gabriel teve uma queda de produção muito, muito grande nos últimos jogos do Vasco. É bem verdade que todo o time teve essa queda de produção. Mas o Zé Gabriel caiu muito, muito de produção. Já não era fenomenal, né, rapaziada? Ainda tem uma queda de produção. E aí, ele fechou a dupla de volantes com Esforza. Seriam dois volantes e o Vasco atuaria em tese em 4-4-2. Esforza e Zé Gabriel, dois volantes de mais pegada, de mais marcação. Os dois, assim, até com uma boa saída de bola. Mas o Esforza é um pouco mais qualificado. Addison jogando aqui como o meia do Vasco pelo lado esquerdo. E o David jogando como o meia atacante do Vasco pelo lado direito. Com a dupla de ataque entre Clayton Silva e Verrete. Esse foi o time que ele entrou em campo como titular. Bom, o que a gente percebe desse time? Se ele for jogar no 4-4-2, se ele for começar nessa variação, ele mudou. O Paulo Henrique deve estar muito mal nos treinos. O Puma também, porque perderia uma vaga de titular na lateral direita. E entraria o João Vitor. Dupla de zaga formada por Medel e Léo. Não me passa tanta segurança no momento. Lateral esquerda com Lucas Piton, um jogador muito sólido. Aí ele tem o Zé Gabriel que também não me passa segurança. Tem um esforço aqui, é um jogador que eu quero ver mais minutos como titular do time do Vasco. Tem o David que vai retomar essa vaga de titular porque, cara, não tem outro jogador. Então ele vai acabar entrando no lugar do Pae, na verdade, né? O David. E aí você tem o Clayton Silva que é um centroavante que tem marcado gols nesses jogos amistosos que o Vasco vem fazendo. É um jogador que o Vasco pagou caro. E o Ramon Dias vai colocar ele para jogar com essa dupla de ataque. Você tendo dois centroavantes de área, jogadores maiores, mais fortes fisicamente, você tem o Verrete e você tem o Clayton Silva. Você perde em mobilidade, você perde em criatividade no meio de campo, você ganha o quê? Em cruzamento. E aí você tem o Lucas Piton para fazer esses cruzamentos. Você tem até o próprio Adson para fazer esses cruzamentos. O ruim é que você não teria um lateral direito. Uma variação que aconteceu durante o jogo treino do Vasco, né? O Vasco indo para uma linha de três. Léo, Medel, João Vitor, Zé Gabriel com esforza na frente da zaga. Dá um pouco mais de pegada porque são dois jogadores de marcação. David caindo mais aberto como um ala pelo lado direito. Adson jogando um pouco mais centralizado com Clayton Silva e Verrete. É uma variação que tem o Vasco. É uma variação que tem o Vasco. O Adson com liberdade para cair aqui mais pelo lado esquerdo do campo. David teria mais parceria aqui com Clayton Silva, com Verrete. Mas eu vejo como um time do Vasco com muito pouca criatividade. Muito pouca criatividade. Baixa qualidade técnica do meio para frente para os jogadores decidirem a partida. Tomara que dê certo. Eu sempre vou torcer para dar certo. Mas é um time do Vasco deficiente de qualidade no meio de campo. Deficiente de qualidade pelos lados do campo também. Bem, eu sei que é campeonato brasileiro. Jogo onde tudo sim pode se equilibrar. O Vasco com certeza jogando dentro de São Januário tem a obrigação de vencer esse primeiro jogo. Não acho que o Vasco vai ter uma postura de partir para sufocar o time do Grêmio. Pode fazer uma marcação mais alta ou uma marcação mais pressão em alguns momentos. Até a ideia do Vasco com certeza vai ser recuperar a bola nessa parte aqui do centro do campo. E ter transição rápida com o Addison, com o David e com o próprio Clayton Silva. Que não é um jogador lento. E para fazer essa bola chegar também no Verrete. Clayton Silva é um jogador que eu vejo margem de evolução. Pode ajudar o Verrete a tirar um pouco dessa responsabilidade só dele de marcar gols no Vasco. Mas é aquela parada. Vejo como um time de pouca, de baixa criatividade do Vasco. Tomara que dê certo. Eu sempre vou estar aqui torcendo para dar certo. Muito provavelmente. Se for acontecer alguma mudança seria a volta do Galdamos ao time titular. E aí ele tiraria ou usa o Gabriel ou o Esforza. Eu acho que em rodaria seria o Esforza. Ou ele também pode fazer alguma outra alteração. Por exemplo, tirando o David e colocando o Paulo Henrique. Seria um time um pouco mais equilibrado. O David não tem tanto poder de marcação. É um jogador até que é pesado. É forte fisicamente. Mas ele é pesado. Não sei se ele teria pique. Por exemplo, se o Vasco for jogar um esquema de alas para ir e voltar. E aí acabaria deixando muito exposto aqui o João Vitor. Não é complicado, rapaziada. São várias questões. São vários encaixes. O Vasco pode ter durante a partida. Mas é assim que o Vasco vem treinando. Sem para ir. Sem o seu melhor jogador tecnicamente. Obviamente vai sentir. Mas eu espero que todos os jogadores deem a vida e se entreguem dentro de campo. Essas 38 rodadas que o Vasco tem de campeonato brasileiro. Para fazer um campeonato brasileiro tranquilo, sem sofrimentos. Não tivemos contratações. Qualquer jogador que chegar essa semana no Vasco. Muito dificilmente será titular já nesse jogo. Muito dificilmente. Porque não está treinando com a equipe. Não tem nada de entrosamento. Não tem esquema tático do técnico. Então muito dificilmente. Mesmo se for contratado. Já era para ter contratado. Não contratou. Se for contratado. Para chegar já e ser titular. Então eu acho que começaria no banco. Qualquer reforço que chegasse. E é isso rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Bração do Francesco. A nós. Fui.